Pronto pessoal, e hoje o canal Lugares Que Eu Ando veio aqui na cidade de Frei Miguelinho Seu José está aqui com alguns terrenos aqui para vender, terreno para grande, para chacra Aqui há uma entrada, a gente vai descer ali para baixo mostrando aqui os terrenos Nos terrenos aqui é 10 por 30, 10 por 30, 10 por 30 pessoal, ele já separou aqui, vamos andando senhor José, ele já separou aqui, acho que três não foi? Foi, três aqui você separou porque você quer fazer uma coisa para você né, olha aqui pessoal, aqui já tem muitas chacras, muitas casas aqui ao redor dos terrenos que ele está vendendo aqui, quantos terrenos tem aqui senhor José? 37, 37 terrenos todos 10 por 30, você pode comprar para construir sua chacra, construir sua casa, se você quiser comprar mais de um, se quiser fazer um negócio maior, já compra também, olha aqui, tudo bonitinho aqui, olha que vista bonita pessoal, ali olha, ali é a cidade de Frei Miguelinho, olha que vista tão bonita pessoal, chacra redor por todo canto aqui, aqui olha, você vê ali, tudo quanto está fechada por aqui, a pista fica bem pertinho aqui, aqui na frente, porque na frente fica surubim, né José? Surubim, você consegue ver ali Santa Maria, aquele outro ali, Vertentes de Itacoalitinga, a serra ali de Itacoalitinga, muito bem, muito bem, muito bom localizado aqui, esses terrenos aqui de, de seu José aqui, viu pessoal? e se você, se interessar, eu vou deixar o contato dele aqui pessoal, e bem ali embaixo também, no final ali, tem o contato dele lá, para vocês, entrar em contato com ele, aí vocês perguntam, o, o, o preço, a ele lá, o preço de cada terreno aqui, cada terreno é 10 por 30, aí vocês perguntam o preço a ele, porque tem aquela negociação, ele diz que acha melhor, ele é que nem seu Severino das Cabras, ele acha melhor o pessoal entrar em contato com ele, pelo telefone, pelo zap, que ele passa o, 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 o valor do terreno, aí tem aquela, aquele churinho, aquela negociação, né José? Tem, 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 põe aqui pessoal, que, que vista bonita, olha aí, isso aí, olha, aí aqui é Frei Miguelinho mesmo, Frei Miguelinho, Frei Miguelinho mesmo, né? Aqui já é um, um pouquinho, é já, puxando para Cinto Ventura, né? Cinto Ventura, que é aqui, a serra, né? A serra é por aqui, né? Que é a areia, o areal, né? É Cinto Ventura, já para aqui Ah, aqui pessoal, está tudo, olha, já tem gente morando aqui, olha, de lado ali, olha O rapaz dos patos mora, está construindo a construção Agora aqui venda, viu? Aqui venda de verdade Caso vocês se interessem aí, pessoal, vou deixar o contato dele aqui E lá embaixo, a gente vai só mostrando aqui, olha, aqui é, é, e uma, e um, é, como é o nome disso aqui que se diz, José? Essas marcações Um piquetinho, né? Um piquetinho para marcar os terrenos, né? Desse daqui para o outro ali é 10 metros Desse primeiro aqui, pessoal, desse aqui para aquele outro ali, é 10 metros Bora botar assim de frente e 30 metros para os fundos, 30 metros de fundo Lá para aquela casa lá, 30 metros Caso você queira comprar 2, 3, aí, né? 15 metros, nós diminui o outro É, né? Diminui, se quiser comprar 10, quem vai comprar 15, diminui o outro, né? Eu quero fazer 12 metros, a gente vai vendendo É, se quiser comprar tudo também, né? Tudo, nós vendemos Comprar os terrenos todos, os 37 também vendem, né? Nós vendem E aí já se torna mais em conta para quem comprar todos É, para quem comprar Aí você queira É porque o pessoal fica perguntando Mas era para ter falado o preço? Era para ter falado o preço? Não, ele prefere É porque é o seguinte Nós falamos preço agora Um preço de hoje é um precinho Vamos supor que vai aumentando Hoje eu vendo 3, 4 chão É um precinho Hoje o chãozinho que eu estou vendendo aqui É 15 mil reais Vamos supor que amanhã começa Não vender todos Aí é claro que eu vou ter que aumentar Porque vai construindo Cada vez vai aumentando Aí a pessoa, se eu dizer um preço agora Não, é um preço total Aí, não Hoje O precinho hoje é 15 mil No chãozinho desse 10 por 30 15 mil reais Efeito que você falou, né? Pode aumentar Justamente É porque vai chegando O pessoal vai comprando E vai aumentando Vai aumentando Vai valorizando Vai valorizando É isso aí Aí a pessoa diz assim Não, acaba Você está dando um exemplo Um exemplo É 15 mil, né? 15 mil É um exemplo É um exemplo É isso Quando chegar aqui hoje Vamos comprar 15 mil reais Entendeu? Cada terreno De 10 por 30 Aí você quiser comprar 12 metros Ele falou Quiser comprar 15 Quiser comprar 2 terrenos Isso Ele já vende tudo aqui Pessoal Aqui, olha Aí porque, minha senhora Quando começar a construir 4, 5 casinhas aqui dentro Nós vai ter que aumentar um pouquinho Vai valorizando mais Vai agendando melhor Vai ficando mais bonito o terreno Aí como já tem Como já mora gente por aqui Já tem energia aí É bem facinho Puxar a energia, né? É energia Duas, três casinhas aqui dentro A CELP já vem Já liga a energia E a pessoa construindo amanhã Já puxa dali Até nos postos Puxa que antigamente Puxava aqui Essas casas todas construídas aqui Passou quase dois anos aqui Que a CELP veio Colocou energia Tudo em Tranquilo Esse pessoal mora por aqui Vizinho É tudo pertinho Fica a quantos quilômetros? Um quilômetro da cidade? Fica mais ou menos aí Não é nem um quilômetro Onde está a cidade aqui, pessoal? Olha aqui o armazém meu ali embaixo É, estou vendo ali O armazém de seu José ali A cidade é ali Bem perto A cidade é aqui É menos de um quilômetro É menos de um quilômetro É menos de um quilômetro Pronto, já falamos da energia Ô, seu José Água Água aqui Água é o seguinte Água aqui Aqui a pessoa tem Um pouco Todo o canto Nós temos dificuldade com água Mas aqui a pessoa tem Fazer uma cisternazinha Outros caram um poçozinho Poço até de ano, né? É, sempre dá Tem local que dá Tem local que não dá Água nós Esse problema de água aqui É assim Agora também tem uma coisa Eu tenho a cisterna ali A pessoa que construí Comprando o terreno Tem minha cisterna ali Vai construindo Com a água de lá Por exemplo Pode botar água lá Que vai É, bota um caminhãozinho D'água Construir a casinha Enquanto ele faz a dele Ele vai construindo Quando ele terminar A dele já vai A casinha dele Tranquilo Não tem Eu estava vendo Que ali também Tem uma mina d'água Aqui que é bem Uma riqueza Que é um ponto turístico Aqui de Fremiguelinho, né? É, Fremiguelinho, é Aí a questão de água Aqui É essa aí Que ele estava falando Tem bastante Canto lugar aqui Que dá um poçozinho Sempre lugar Dá um poçozinho, né? A pessoa sempre cava Agora tem bastante poço Tem uns que dá Outros não dá Outros dá mais fundo Outros dá mais rádio Mas sempre tem, né? A sorte Deus é que dá A cada um E vai conseguindo Aquela aguinha Documentação aqui Ou seja Documentação Comprou? Tu comprou Vai no cartório Tudo legalizadozinho Tudo certinho Vai a escriturazinha Tem uma escriturazinha Entendeu? Vai a escriturazinha particular De compra e venda Um recitozinho De compra e venda Na hora que O cliente chegar aqui Comprou Nós vai lá no cartório Tá aqui Seu chãozinho aqui Dez por trinta Vai lá no cartório Eu assino Minha mulher assina O dono Que era o dono Daqui Assina também É meu tio Isso aí é tudo No caso Você tem um documento Desse Isso aqui Era um tio meu Um terreno todinho Isso aqui Era um terreno Do meu tio Entendeu? Hoje em dia Ele vendeu pra ali E hoje Isso aqui Eu fiquei com tempo Faz tempo Que eu tenho isso aqui Aí Vendi agora Tô vendendo agora Pra fazer um lotozinho Pra fazer uma chacazinha Pro pessoal Isso Quem comprar No caso Esses trinta e sete Terrenos aqui Você sabe o tamanho? Dos trinta e sete Terrenos juntos? No caso Dá o que? Cada um É dez por trinta Dez por trinta No caso Se eu não me engano É falta É por conta Não é conta aqui É vinte e duas contas Quase um quadro Quase um quadro É vinte e cinco contas Então aqui Só tem vinte e três contas Aí você tem um documento Desse tudo Aí quem comprar Vai lá Faz Membro Cada um faz Seu chãozinho Cada um faz Seu chãozinho No caso Com documentação Não tem problema Não Isso aí pode estar tranquilo Tudo legalizadinho Pode estar tranquilo Isso aí Ninguém gosta disso Coisa de mantelada não Agora eu gostei Aqui da vista Frei Miguelinho Daqui você fez Miguelinho Vê vertentes ali Vê a serra do Taquaritinga Bem próximo ali Surubim Esse aqui é um povoado também? Esse aqui é um povoadozinho Aqui No município de Frei Miguelinho Aqui já Maracajá Maracajá não O Maracajá é mais pra frente Mais pra frente um pouco Aqui tem um estado Aqui tem um açude Grande aqui Um açude Grande aqui Que é do estado Aqui nesse riacho Aqui nesse corredor Aqui já é gavião Nós chamamos de sítio gavião Esse setor aqui É sítio gavião Entendeu? Olha o pessoal Passando por ali Muito bom Gostei demais aqui É uma visão Muito boa É a visão É muito bonita É uma coisa muito linda Aqui tanto faz você comprar aqui No começo Aqui Que nem lá em cima Donde a gente vem Que também é o começo Porque tem outra estrada lá Tem Aqui tem Três Todas estradas aqui Que a gente pegar Chega aqui Aqui já tem a Serra da Onça Aqui já tem A conhecida Serra da Onça É ali pra frente É Serra da Onça É muito falado Serra da Onça Na entrada Na entrada do Na entrada do Freire Miguelinho Tem uma Onça Ali tem uma Onça Uma Onça Feito lá A estrutura da Onça Feito Antigamente era Freire Miguelinho Era Olho da Água da Onça Olho da Água da Onça Ah por isso o nome Daquela Da fonte ali Aquela fonte ali Era Olho da Água da Onça Era não É Olho da Água da Onça Daqui a pouco Quando a gente for Deixar a gente Passa por lá E eu faço Um pequeno vídeozinho Aqui E completo Esse aqui Com Esse aqui Da fonte lá Olho da Água da Onça Isso aqui é muito Nunca secou Nunca secou Nunca secou É do tempo Dos seus pais O seu avô O senhor é daqui Eu sou daqui Nasceu e se criou aqui Nasci e me criei aqui A ideia do seu avô Dos seus pais Que tem essa Essa mina aqui Nunca secou Nunca Aí Digamos que ela Abastece Quem queira Pegar aquela água Todo mundo abastece Ali na hora que quiser Tem água Você chegou lá Na torneira Tem água Só às vezes Não tem um pouquinho Porque ela mina sozinha Por gravidade Agora colocaram motor E fizeram a caixa Tá lá Melhor ainda Porque até caminhão enche Nem todos os caminhões Não porque Se for deixar Todo mundo caminhão É Aí não pode Alguma pessoa Pega Porque é pra Algum setor Pra um hospital Uma coisa Entendeu Não necessidade Pega Por isso que ela nunca seca Todo mundo Pega Nunca secou Nunca Olha aí pessoal Como eu estou dizendo pra vocês Aonde você comprar aqui A vista é essa A cidade de Fremiguelinho O contato de seu José Pode botar O contato de seu José 9166 envio 9166 enviar 36 29 Aí é 81 O DDD 811 Eu coloco lá Pronto 37 terrenos A venda Medindo 10 Por 30 Se você quiser comprar 15, ele tira 5 do outro Se quiser comprar 2 terrenos, ele vende Se quiser comprar os terrenos todos, ele vende A documentação, como ele explicou aí para vocês, tudo certinho E qualquer coisa, é só entrar em contato aí com o Sr. José Ele está aqui comigo, ele não quer aparecer Mas tudo bem, tudo bem Sr. José, quer acrescentar mais alguma coisa? Está bom, vamos agradecer Nesta hora vamos pedir a Deus que está tudo tranquilo Com fé em Deus e nós vamos trabalhar para nós ver isso aqui crescer Com fé em Jesus Se eu não tivesse comprado, eu comprei uma casinha lá na Lá perto de Santa que foi Quem ia entrar aqui abaixado num terreno do dia, isso aqui era eu Quem sabe, quem sabe E aí o menino doce todo Nós temos fé em Deus, nós temos tudo Eu não entro em contato com ele aqui depois Eu venho aqui para a gente negociar aqui Dar um jeitinho aqui Porque eu sou meio maluco, pessoal Eu sou meio maluco Não perde? Quem compra não perde não, Sr. José Isso aí nós temos um negocinho, nós ajeitamos um recibozinho Isso, olha aí, viste a bonita aqui para a família ali E o cabal, ajeitamos umas parcelazinhas também Olha, a renda? A pessoa hoje em dia, nós temos que ajeitar É, tem que ajeitar Porque hoje em dia a dificuldade está um pouco avançada Mas nós vamos batalhando, nós vencemos Nós vencemos, nós vencemos Mas não pode se rebaixar Ou desistir, né? E desistir das coisas Nós tem que ter Com a cabeça no lugar E botar no lugar e com fé em Deus nós vencer É isso aí Agora, se o senhor estiver muito ocupado, nós vamos passar lá na mina Bora, nós vai, bora Eu complementei esse vídeo aqui Vai ficar um vídeo bem, bem legal Vamos lá E estamos aqui, pessoal Isso aqui é o falado açude da bica O falado açude da bica em Frei Miguelinho, Pernambuco, pessoal Está seco hoje Eu vou falar aqui com o seu José aqui Que isso aqui é uma mina, pessoal Vem água aqui de De uma mina aqui, olha Essa água aqui é de uma mina, olha Ô, seu José, olha assim É 24 horas 24 horas, não seca não Como é o nome desse lugar aqui? Aqui é a bica, né? A bica A bica Aqui antigamente o pessoal falava que era olho d'água da onça Olho d'água da onça Isso aqui era tudo mata Isso aqui era tudo mata Riz grande, né? Era que eu dizia que o pessoal as onças vinha beber água Olha ali o pocinho ali Mas será que as onças vinham mesmo? Vinha, o pessoal falava, né? O pessoal antigo falava, né? E aí tem aquela onça lá na entrada do seu Miguelinho, né? Por isso colocaram aquela onça Lá na entrada, né? É, foi Aí distribui aí pra freio Miguelinho tudo Pra todo mundo aqui, todo mundo Água doce, mineral Não é boa, boa, doce não Mas é boa Mas é boa, né, rapaz? Bebe tranquilo Se eu quiser beber aí um copão, bebe Bebe, bebe tranquilo Ó, tá vendo, rapaz E gelada é melhorzinha ainda Fica melhor ainda Aí, antigamente, isso aqui enchia Enchia Isso aqui era No tempo do inverno aqui Isso aqui é cheio, a vontade Mesmo sem ter cavado o poço aqui Tinha água Porque era Porque era Nunca falta ainda Nunca falta, né, rapaz? Pouquinho, mas sempre tem água Mesmo, ó aí No caso, no caso, essa água aqui É minada mesmo Mesmo tendo um pouquinho assim Não seca É Mas, rapaz, tá vendo Já que a gente está aqui No centro, bem dizendo No centro de No centro de 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 Frei Miguelinho De Frei Miguelinho, pessoal Essa é a bica As passarinhas ali na Dentro do carro Rapaz, pegando a água aqui, ó E a lavandeira aqui dentro Do carro aqui É, foi isso aí, pessoal Eu vim conhecer aqui Esse lugar hoje aqui Muito bonito Um lugar desse aqui Esse açudão aqui Cheio É muito bonito É muito bonito, rapaz É muito bonito E a água aqui O pessoal Pegando a água aí, ó Lava roupa aí, pessoal Lava roupa aí É proibido Lavar lá embaixo Tem aqui, aqui Pronto, pessoal É isso aí Jesus, obrigado, viu Muito obrigado mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau